Música Olha, vocês já tomaram uma ótima decisão procurando um bom curso, um bom material. Eu recomendo dedicação, claro, realmente não vai vir do nada a aprovação, envolve muito estudo. Às vezes eu tento passar a impressão que eu acho importante que não envolve tanto quanto as pessoas acham, justamente para que a pessoa não se sinta desmotivada, porque às vezes ela estuda muito e ainda acha que vai ser necessário ainda mais, muitas vezes é, mas chega um momento que você está bem preparado para a prova e esse momento não vai ser tão tarde assim. Outra coisa que eu recomendo é confiança. Como eu comentei, eu passei em 10 meses, eu conheço pessoas que passaram em menos e conheço muitas pessoas que passaram em mais tempo, mas é de extrema importância que você chegue naquela prova confiante de que você vai fazê-la bem, porque não são raros os casos de pessoas que acabam, como a gente fala, perdendo para a prova e não perdendo para o edital. Então eu recomendo muita dedicação e recomendo também muita confiança. Eu acho que tem alguns pontos da prova discursiva que é interessante notar. O primeiro é que as pessoas desvinculam muito mais do que o real a prova discursiva da prova objetiva. Então a parte, a receita tem uma prova discursiva muito técnica. Ela não vai pedir uma redação sobre um tema social. Ela vai pedir uma redação sobre tributos ou sobre controle aduaneiro. Você tem que verificar o edital, mas esse ano, por exemplo, foram essas duas situações. Então é importante que você esteja forte nos estudos, ou seja, conheça o tema que vai ser usado tanto para a objetiva quanto para a prova discursiva. E é muito interessante também ter uma base de português boa para você não cometer erros que não são ligados ao tema, mas sim ligados à forma. E praticar bastante redação. Daí não precisa nem ser necessariamente uma redação de concursos da receita, porque você vai ter poucos exemplos. Aí você, de repente, um professor que te dê exemplos seja muito interessante. Mas você treinar e escrever. Então uma questão de não errar pontuação, uma questão de você desenvolver o texto de forma coesa é importante. Uma questão de você trabalhar todos os pontos que a receita te dá, porque é uma prova um pouco dirigida. Então você não é completamente aberta, você vai trilhar o caminho que a ESAF quer que você trilhe. E, acima de tudo, atenção. Atenção para não pular nenhum ponto, atenção para não cometer um erro bobo. Se você fizer uma prova bem escrita, uma prova que cubra os temas propostos pela ESAF, a nota vai ser muito positiva, não tenha dúvida. A prova da receita separa a discursiva das objetivas. Então eu acho que o planejamento é um pouco diferente para cada uma das duas. A prova discursiva não falta tempo, pelo menos não faltou nesse. Então foram quatro horas para você redigir duas questões dirigidas, né? Ela dava os itens pelo qual você deveria passar. Duas questões de no mínimo 20 e no máximo 40, se eu não me engano. Então no média 30. Então você tem tempo de elaborar um rascunho e de passar a prova. Se a prova discursiva for como essa, o controle do tempo é até menos importante do que o da objetiva. Na objetiva, aí eu acho que você tem que dividir bem, separar as matérias, de repente, que você conhece ou não, ou mesmo fazer a prova inteira, mas colocando pelo menos uma hora para o final para você resolver outras questões que faltaram e etc. A discursiva é mais uma questão de atenção. Se a ISAF continuar do jeito que ela está, você vai ter bastante tempo para fazer a prova. Bom, para concluir, a gente queria deixar o endereço do blog, no qual eu sou colunista, né? Com pessoas que entendem de concurso, acho que vai ser um blog de bastante sucesso. Então acessem o endereço que está aqui embaixo e nós ficamos à disposição, principalmente por essa via, para auxiliá-los. O objetivo é realmente que, por um lado, nós possamos auxiliar as pessoas a realizarem esse sonho, caso você tenha decidido por essa carreira, e por outro, inclusive, auxiliar o Estado também a ter servidores capacitados e dedicados àquilo, ou seja, que tomaram uma decisão fundamentada. Então fica o meu agradecimento e entrem lá na página, vai ser bem bacana.